É por isso que o homem rejeita você. A mulherada acha que tem que ser um desafio pro cara, que tem que ser uma competição entre homens pra ter ela. A mulher acha que ela tem que ser difícil, que ela não pode dar bola, que ela não pode conversar e que ela tem que mostrar pra ele que ela é muito especial pra estar com ele. Logo, ele vai estar louco e doido pra ficar com ela. Não funciona assim. Se você alguma vez pensou que você ia dar um fora no cara e que você ia menosprezar o cara e que ele ia ficar na sua e ele não ficou e você ficou falando sozinha, deixe o seu dedo aqui no like que eu quero saber quantas de vocês já tentaram isso e não deu certo. Além disso, se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho e não se esquece de interagir comigo. Comunique-se, certo? Treine a comunicação. Critica, faz pergunta, coloca a sua opinião. Eu vou adorar saber. Eu vou explicar um passo a passo do que o homem raro quer. E pra começar, o que é o homem raro? O homem raro é um homem decente, honesto, íntegro, que tá muito bem com ele, obrigado, e que ele não precisa de um relacionamento, mas ele quer ter uma família. Uma família a dois, quem sabe uma família com filhos, ou filhos adotados, não importa. O ponto todo é, ele quer ser uma unidade familiar, ele quer ser uma dupla, certo? Ele quer começar a caminhada da vida dele sem ele estar sozinho e ter que viver só com a companhia dele. Não que seja ruim, mas ele quer mais. Ele está pronto pra mais. E esse homem, muitas vezes, ele não repara em você. Ele não acha que você é a mulher certa, ele não acha que você tem as qualidades ou características que são necessárias pra ele estar com você ou estar em uma relação com uma pessoa que está se comportando como você. E é por isso que eu recebo milhares, com certeza centenas, por dia, lá no meu Instagram, no arroba.danielsavioli, de uma mulherada me dizendo que o homem é tudo igual e que o homem honesto, que o homem íntegro, que o homem decente não existe. Existe. Eu tenho lá uma péssima notícia pra você. Se você não tem visto alguns por aí nos últimos tempos, é porque você não está à altura do homem que você gostaria de ter. E por que você não está à altura? Porque muitas vezes você comete esse tipo de erro aqui. Às vezes com um cara que nem é o homem raro que você gostaria, ele é um cara comum, que muitas vezes nem merece a sua atenção, que você nem deveria estar interagindo com ele, mas isso te faz mal. Isso reflete em você, isso te põe pra baixo, isso te põe em cabisbaixa, isso te põe confusa, te põe distante dos seus objetivos, do seu alto astral, com você mesma, da sua raridade, da sua essência. E você parece confusa, você parece irritável, você parece chateada, você parece aérea, você parece... Está tudo bem, mas não está nada bem. sabe isso. E aí, o homem raro não olha pra você. E quando você encontra um homem raro, às vezes no começo das conversas, ele está começando a reparar em você, ele vai analisar você muito mais, não só pelo seu corpão violão, não só pelo seu cabelo lindo, não só pelos seus olhos incríveis, não só pelo seu sorriso maravilhoso, e pela quantidade de treinos que você faz, mas por de verdade, quanto bem você está com você. E quando ele começa a conversar com você, muitos dos problemas estão aqui, nessa lista que eu vou te dar aqui abaixo. 1. O homem raro não vai escolher uma mulher que só ele quer, que só ele acha ela bonita, que só ele acha ela inteligente, que só ele acha ela desejável. Não é isso que ele quer. Ele não vai olhar pra uma mulher que ninguém mais tem atenção nela. Então você não precisa contar dos seus ex que amam você até hoje, você não precisa contar dos seus amiguinhos que estão no seu pé, você não precisa contar do colega que te falou algo e que você se sentiu mal, e que ele não sabe o que responder pra você depois. Você não precisa mostrar que tem algum outro homem a fim de você. A Gisele Bündchen não precisa falar pro marido dela, se eles se separarem, vai ter uma fila de homens aos pés dela, mesmo que se ela tiver 300 mil filhos. Mesmo que ela esteja um pouco mais gordinha ou mais magrinha. Por quê? Porque ela está bem com ela mesma e estaria bem com ela mesma. Mesmo às vezes com dificuldades e nem sempre sorrindo. Ou seja, você não precisa mostrar pro homem que está a fim de você, que tem interesse em você, que outros homens também têm interesse. Porque é meio infantil, é meio bobo, e toda vez que você faz isso, a primeira coisa que ele pensa de você é 1. Ela não é confiável. 2. O homem não quer competição com o outro por conta de uma mulher. Então se você disser que tem um outro ficante, ou que fica com outros caras, ou que você tem uma vida muito flexível, muito elástica, e que você gosta de tudo, e que você faz de tudo um pouco, e que você é livre pra fazer o que você quer, a hora que você quer, não porque você é livre, mas porque você não é responsável, ele não vai te dar a menor atenção. A mulher que está procurando provar pros outros que ela é livre, a mulher que está tentando convencer os outros que ela pode fazer o que ela quer, quando ela encontra um homem maduro que entende a vida, quando ele encontra esse discurso, ele sabe que você não faz o que você quer, ele sabe que você não tem todas as oportunidades que você gostaria de ter, e ele sabe que esse discurso não é pra você, porque de verdade você é livre e se sente bem, você só tem esse discurso porque você não é livre, não se sente bem, mas quer que os outros pensem que você é legal o bastante e desejado o bastante. Para. A terceira coisa, o homem raro quer uma vida íntegra e uma aventura ao te conhecer, ele quer se encantar com você, ele quer ver que você é acima das outras mulheres, que ele descobriu algo encantador, que ele viu coisas em você que ele não viu nas outras mulheres, é isso que ele quer, ele não quer um desafio pra fazer você gostar dele, ele quer que vocês se entendam o bastante pra que não seja um esforço, pra que ele não tenha que se esforçar pra ficar com você, porque geralmente quando ele se esforça pra ficar com você, depois que ele consegue, ele dá no pé. Eu tenho certeza que você ou alguma das suas amigas vai ter a história de um homem que ficou no seu pé por tempos e tempos e tempos e tempos e prometeu e disse que ia provar e disse que ia fazer e depois que ele conseguiu, pouco tempo depois, ele esfriou. Se isso já aconteceu com você e ainda você não deixou um like nesse vídeo, deixe. O homem não quer o desafio, o homem quer a aventura na qual você se diverte e ele se diverte com a sua diversão, você tá autoastral, a sua vida tá funcionando, você é rara e ele é raro e ele quer você. A última, quem sabe a mais importante, o homem raro não vai ficar com uma mulher que não vê potencial nele. ele não vai ficar com a mulher que deixa ele falando, ele não vai ficar com a mulher que menospreza ele pra ser valorizada, ele não vai ficar com a mulher chatinha que toda empoderada fica mandando e desmandando. Ele não quer, ao mesmo tempo que ele não quer uma mulher largada na BR, como diz a minha mulher, que não tá nem aí pra ela e que não tem os próprios valores, não tem a própria essência e não controla a própria vida, ele não quer a mulher arrogante, a mulher que trata ele mal, a mulher que pisoteia nele. O homem que aceita isso é um homem que não tá bem, é um homem inseguro, é um homem que sente falta de algo na vida dele, que não sabe explicar o que é, infelizmente, a maioria das vezes, e aí ele acaba achando numa mulher que pisoteia ele uma certa sensação de ter que provar que ele tá funcionando e que ele tá fazendo acontecer na vida. e algumas vezes ele fica com essa mulher que não é leal, que não é esteticamente aceitável pra sociedade perante ao como ela se veste e o que ela faz sexualmente por aí, mas ele se vê buscando e lutando por alguém que seria difícil valorizá-lo a valorizá-lo. Então, um homem raro não vai fazer isso. Se você vacilar com ele, colocar ele pra baixo e ficar querendo atenção dos outros pra provar que você é muito gostosona e que você é muito importante e que você é sex symbol, ele não vai querer. Ele vai cagar pra você. e que você é muito gostoso.